Fala galera beleza nesse tutorial aqui a gente tá ensinando a você a como baixar GTA VCC para seu aparelho Android galera primeiramente galera já queria pedir seu like aí no vídeo se você gostou já deixa seu like compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal galera continuando o vídeo você vai na descrição do vídeo e vai baixar os arquivos o arquivo está em arquivo RAR galera você vai precisar de um gerenciador de arquivo para extrair é o Westfalexplorco na minha opinião é o melhor que é no Play Store galera ele já tem a opção de descompactar o arquivo você vai entrar dentro dele e vai clicar aqui na parte onde você baixou galera aí galera vai ter dois links na descrição do vídeo um pelo Mediafire e outro pelo Mega então galera você escolhe aí por onde você quer baixar no meu caso galera eu baixei pelo Mega então vem aqui na parte do Mega aqui galera você vai segurar em cima da data vai clicar aqui nesse três pontinhos aqui embaixo vai vir nessa opção aqui extrair para aqui galera você vai escolher a terceira opção escolher o endereço aqui galera você vai clicar onde está SD card vai escolher a pasta Android OBB galera se você não tiver pasta OBB você pode estar criando lembrando você galera tem que ser tudo inútil as letras galera você vai dar um OK vai começar a extrair aqui galera no seu aparelho Android pode ser que não extraia nessa velocidade aqui galera pode ser que demore até uns 15 minutos no seu vamos aguardar aqui a extração Terminou galera a extração galera você vai instalar o ATK aqui galera no meu caso apareceu para instalar galera mas se o seu aparelho for novo galera você vai vir aqui na sua configuração vai vir aqui segurança galera e aqui galera só vai pesquisar pelas fontes desconhecidas o meu seu vai estar desmarcado você marca essa caixinha aqui clique em OK e vou lá para a pasta galera aqui galera só instalar normal o APK termino de instalar que você já pode abrir não vou abrir ainda vou clicar em concluído vou fechar todas as partes que estão abertas e vou abrir aqui o jogo para vocês galera primeira vez que eu vou dar um corte aqui no vídeo para não dar direito do tutorial no vídeo vou tirar o áudio galera aqui galera tirei o áudio galera do jogo vou mostrar aqui para vocês dentro do jogo aqui clicou no jogo galera você vai guardar carregar galera galera você vai vir aqui nessa engrenagem de configuração aqui vai vir aqui nessa tvzinha bem aqui e vai configurar aqui galera vou deixar o brilho no máximo que galera distância do horizonte vou deixar no máximo também e aqui onde tá alto galera o efeito visual eu vou deixar no médio e aqui galera vou deixar o jogo rodar aqui para vocês claro que no seu aí galera você pode estar configurando o seu aí conforme o seu aparelho os gráficos do jogo você pesquisa aí no YouTube para estar configurando certinho vou entrar aqui no jogo aqui galera vocês pode estar pulando aqui nessa parte aqui você não tem como você pular galera você vai aguardar aqui pegar o carro aqui galera como vocês podem ver galera o jogo tá rodando lisinho aqui sem lag eu vou deixar o que você quer ver eu vou deixar o jogo tá rodando eu vou deixar o jogo tá rodando Bom galera, basicamente foi esse tutorial de hoje Se você gostou do vídeo galera, deixe seu like aí no vídeo Compartilhe esse vídeo E o melhor de tudo galera, se inscreva no canal Isso ajuda muito galera Então falou, fiquem todos com Deus Falou, até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON